A minha maior felicidade é poder saber que eu vou casar com a pessoa mais maravilhosa que Deus poderia ter me dado assim é o presente realmente de Deus Ele é maravilhoso demais tão maravilhoso que eu eu nem merecia tanto Deus foi muito generoso comigo Amém 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 E hoje eu estou aqui me arrumando para você, ficando linda para você, para que você possa me receber da melhor maneira possível. E eu agradeço a você, meu amor, por ter feito tudo comigo, ter feito tudo por mim. Muito obrigada. Eu estou aqui, todo bonitão para você, realizando um sonho que eu esperava há tanto tempo. Então, na realidade, estar me casando com uma mulher de verdade, não por um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, mas por o resto da minha vida. E eu escolhi a pessoa certa para estar ao meu lado sempre, sempre, que eu sempre sonhei. Você é uma mulher incrível, sensacional. Eu não sei nem descrever o tipo de pessoa que você é. Você é encantadora. Você mudou a minha vida, mudou o meu mundo de uma maneira que eu não sei nem te explicar. Só sei que eu estou muito feliz, feliz por estar do seu lado e poder fazer você sempre feliz, feliz. Te espero no altar, hein? Te espero no altar. Daqui a pouco a gente se vê, meu amor.